Boletim Agrometeorológico. A previsão do tempo para o produtor rural. Previsão para os próximos dias nas regiões norte e nordeste. São previstos maiores acumulados de chuva no oeste do Amazonas, com volumes entre 80 e 150 milímetros. Para as áreas do centro-norte do Pará, Roraima e leste do Amazonas, a quantidade de chuva não ultrapassará 100 milímetros. Nas demais áreas da região norte, os acumulados ficarão abaixo de 50 milímetros. Na região nordeste, são previstos volumes abaixo de 10 milímetros. Na região entre Sergipe, Alagoas e em grande parte da Bahia, a região da Cealba, com exceção do extremo sul, que deve chegar a 30 milímetros. Destaque para as maiores quedas de chuva no norte do Maranhão e do Piauí, podendo atingir até 150 milímetros nos próximos dias. Entre o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região do Mato Piba, os acumulados poderão chegar até 30 milímetros, mantendo a umidade do solo baixa no oeste baiano. Previsão para os próximos dias na região centro-oeste. Previsão de baixos volumes de chuva, que não deverão passar de 20 milímetros. Não se destaca a ocorrência de chuvas em pontos isolados. A falta de chuvas e as altas temperaturas reduzirão a umidade no solo, podendo comprometer o desenvolvimento das lavouras de algodão, feijão e milho, segundo as safras, principalmente em Goiás. No entanto, na maioria das áreas, a umidade no solo será suficiente para o desenvolvimento das culturas em campo. Previsão para os próximos dias na região sudeste. Não são previstos acumulados de chuva que ultrapassem 10 milímetros. Porém, chuvas pontuais devido à convergência local de umidade não estão descartadas. A falta de chuvas associada a altas temperaturas deverá causar diminuição de água em lavouras de algodão, feijão e milho, segundo as safras, em Minas Gerais e parte de São Paulo. No entanto, essas condições serão favoráveis para a manutenção do café e a colheita da cana-de-açúcar. Previsão para os próximos dias na região sul. Os maiores volumes de chuva são previstos no sul da região, entre 50 e 200 milímetros, com destaque para o centro-sul do Rio Grande do Sul, em decorrência de uma massa de ar quente e úmida. Nas demais áreas, não estão previstos acumulados de chuva que ultrapassem os 40 milímetros. As condições de umidade serão favoráveis às lavouras de milho e feijão, segundo as safras, em desenvolvimento vegetativo, floração e enchimento de grãos, assim como as lavouras de soja que ainda se encontram em enchimento de grãos no Rio Grande do Sul. Não há previsão de geadas. A previsão agrometeorológica é para os dias 25 de abril a 2 de maio de 2022. As informações do boletim são da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, órgãos ligados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto